Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal estreia do São Paulo com derrota e muita gente pistola com carpir e companhia, então vamos embora para a análise pós-jogo dessa estreia triste do Tricô. Então vamos embora para o vídeo. Eu não gostei, Tirone, eu acho que o São Paulo quase empatou no final. O São Paulo enfrentou um adversário bom, mas eu não gostei desde a escalação até o momento crucial do jogo, que para mim foi nos acréscimos do primeiro tempo. Uma decisão difícil, mas eu vou dizer para você o seguinte. O jogo de Libertadores você não pode jogar com um a menos. Se você reparar, o Talheres perdeu seu melhor jogador com poucos minutos de jogo e não ficou nenhum segundo com um a menos. O goleiro caiu, o jogo só recomeçou quando teve a substituição. O São Paulo tentou jogar com oito minutos a menos, com um jogador a menos, com um acréscimo de oito minutos. E nesses oito minutos o São Paulo tomou dois, três ataques e acabou tomando o primeiro gol, que muda completamente a situação do jogo. Até que a partida estava mais ou menos sob controle, mas o que a gente desprende desse jogo mais um desse ano do São Paulo é que o São Paulo tem uma quantidade razoável de bons jogadores. Tem muitas razões de novo e mesmo assim tem jogadores de qualidade, basta ver as entradas dos últimos, do Galopo e do Luciano. Mas não tem um time. Hoje o São Paulo enfrentou um time bem organizado e o São Paulo mais uma vez foi um bando. Um bando. E um bando do São Paulo é esse, podia ser chamado ali de forma jocosa, o bando do Carpini. O Carpini não consegue com esse sistema determinar algum padrão. Talvez ele tenha o álibi aí das lesões, mas eu não acho que seja o retrato do São Paulo na temporada. Mas acho que ele vai ser questionado, sobretudo por essa questão de ter deixado o time com um a menos no final do primeiro tempo, que custou um gol. Ah, decisão difícil. Queimaria a última troca. Queimaria a última parada de troca a não ser o intervalo. Queimaria. Mas jogar Libertadores com um jogador a menos, quando você pode substituir, normalmente você sofre o castigo. E foi isso que o São Paulo acabou tomando. Fora, acho que decisões de sistema. Tem muita gente questionando o nosso 4-2-4, viu o Tirone? Falando que não é 4-2-4. É 4-2-4, sim, com o Ramiz ou com o Luciano. Que eu acho o pior sistema para o São Paulo jogar com esse... E fora questões de opção entre jogadores. Para uma Libertadores, com um monte de jogadores estrangeiros. Você começar com o Diego Costa, Nazário e não Alain Franco e Ferrares, eu acho um erro sepulcral. Então, várias questões que dizem mais respeito ao comando. Que técnico me parece frágil, porque teve que escalar o Ramiz Rodrigues a fórceps. Vamos falar muito do Ramiz Rodrigues também no jogo. E acho que nessa toada, eu não sei até quando ou como é possível que um grupo de bons jogadores sustente a ausência de um time de um padrão. Acho pouco provável que em competições mais graúdas, como o Brasileiro e o Libertadores, isso seja possível. Vi o jogo, achei bem ruim, achei muito ruim, achei o primeiro tempo horrível. A questão da decisão, eu queria que vocês falassem aqui. Além do Arnaldo, eu achava que foi uma decisão ruim, eu achava que era uma decisão muito difícil. Mas também achava que era muito tempo, né? Oito minutos, você jogar com um a menos é, meu, é muito tempo. Oito minutos é porque só se resolve o jogo, ou mais ou menos se resolveu. Mas eu achava que não era uma decisão muito simples de se tomar. Para mim não era escrito na pedra, não, troca imediatamente. Também acho que vale a gente falar uma questão do Lucas, né? Ele sofreu outra lesão, ficou 500 dias sem jogar e volta. E joga na ponta esquerda, onde muita gente fala que é onde ele rende pouco, pelo lado, e você tem a razão. E se machuca. E as outras condições, essa do Rafinha, no fim das condições, o Rafinha se machucou, que azar, porque ele salvou um gol. Na verdade ele fez uma grande idiotice no lance, quase entregou o gol, depois se recuperou e aí se machucou. E o Rato, meio infelicidade, enfim, três caras também, não sei se isso vai servir de atenuante para o Carpini, porque está todo mundo detonando ele. Mas acho que ele tem, pelo menos, um álibi ali para dizer. O treinador do Cruzeiro, depois do empate 0 a 0 com a Católica do Equador. O Cruzeiro agora de olho no jogo do próximo domingo, a decisão contra o Atlético Mineiro. Vamos falar do São Paulo. São Paulo estreou na Libertadores com derrota fora de casa para o Tageres, 2 a 1. E o Galopo, que entrou bem no segundo tempo, meteu bola na trave, aí no rebote teve o gol do Luciano, falou depois da partida. Vamos lá. São Paulo, Rames Rodrigues. Então você acha que quem escalou o Rames hoje não foi o Carpini? Eu acho que ele foi, assim, escala ou não escala. É convencido, porque o professor Calçadinho é um cara jeitil, a escalar o Rames Rodrigues. E, repito, tivemos dois São Paulo. Um com o Rames, outro sem o Rames. O que não é novidade. O que é sempre assim. Ou quase sempre assim, a não ser num jogo pequeno, campeonato estadual, ou num momento de um jogo contra o Palmeiras. Tem que deixar para os jogadores no começo. Deixaram. Um São Paulo no começo, ia até ele em campo, outro depois. Eu tenho impressão, e isso é muito ruim para um time do tamanho do São Paulo, que o São Paulo abaixa a cabeça. E não é o Rames, é para o tamanho do jogador. Só que é só um jogador. É só um jogador. Ele não é o Rames de antigamente. Ele não será o Rames de antigamente. O São Paulo, para jogar com o Rames, ele precisa jogar do jeito que o São Paulo não joga. Que não é o jeito que fez o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Tanto é que o Dorival não colocava o Rames. Mas sempre tem uma desculpa. Então agora vai estourar no Carpini, no dia em que o Costa chegou atrasado, em que perdeu a primeira bola, mas o Rames não acompanhou no primeiro gol. E assim por diante vai seguindo, enquanto o Rames fica jogando, até uma hora que se nada mudar, ele vai sair do São Paulo. Antes do calçade, dos companheiros, o Muricy Ramalho deu uma entrevista esses dias para o Casa Grande. Eu vi. E a gente tem o trecho, onde ele fala sobre o Rame. Eu achei importante a gente colocar esse trecho agora. Explica bem. Porque explica bem e tem muito a ver com o que aconteceu hoje. Vamos lá. Eu fico ligado, porque eu gosto de ver ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar. Também fui um dos caras que contratou ele. Eu e o pessoal todo lá. Ele, o Lucas, a gente... O treinador está vendo também. O treinador está vendo também. E ele vai começar a jogar. Porque... Mais tempo ou titular? Não, mais tempo. Titular? Titular. Titular. Porque é difícil. Nós somos jogadores, Cazão. Se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara. Sabe? A gente tem que ver todos os lados, sabe? Tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa. Mas também tem que ver o lado do jogador, sabe? Então, é... Mas eu acho que só uma coisa convence o treinador é jogar. E quando ele vai para lá, ele joga? Agora jogou 73 minutos, né? O sistema se alterou. Mas aí o Nestor, ele não conseguiu contar ainda esse ano. O Lucas. O Lucas teve muitos problemas físicos nessa temporada. O Rames Rodrigues, então, meu Deus do céu. Um drama mexicano, colombiano, sei lá o quê. Porque ele tem problemas físicos com aquela questão da carga, o controle de carga. Vai para a seleção da Colômbia, joga, arrebenta, volta para o São Paulo, não joga, não treina, vai ser negociado, volta para o clube, não consegue jogar. Cara, um cara, uma dificuldade. Tanto que ele virou titular nesse jogo contra o Tajeres, muito por conta de pressão do que qualquer outra coisa. O Carpini meio que colocou isso em formação de bastidores, o Rames Rodrigues como titular nesse jogo, para dizer, Bom, é por isso que eu não tenho colocado ele em todos os jogos. E aí você dá um peso para o Rames, uma estreia de Libertadores fora de casa e não adianta. Ele não tem a intensidade necessária que o time hoje precisa para enfrentar esse tipo de jogo. E ficou muito claro quando a gente viu a partida de hoje. Caleri. O Caleri não está jogando. O São Paulo é um com o Caleri e outro sem ele. O André Silva, que foi contratado para ser o substituto, está com dificuldades de adaptação. É normal, veio do futebol português, demora um pouquinho e tal. Não adianta. O Caleri é o Caleri. O Caleri é o cara que briga, tromba, o cara que faz acontecer. Entre outros tantos jogadores que acabaram machucando no meio do caminho. E aí ele vai para esse jogo, para a estreia, depois de 20 dias, quase 20 dias, trabalhando, treinando apenas após a eliminação do Paulista, focando nesse jogo. E aí, cara, tem alguma coisa acontecendo de muito estranha, de muito errado no São Paulo. Que tem a ver com a preparação física, com a estrutura que é dada para os atletas, porque não é possível. Primeiro, tantas lesões. Segundo, os caras começam o jogo e todo mundo começa a sentir. Peraí. O que está acontecendo? Vai estourar no técnico. Vai. Mas eu não quero aqui isentá-lo das responsabilidades que ele tem. Especialmente em termos de organização e posicionamento do time. Defensivamente, o time está sofrendo muito. E isso não é só individual. Agora, é fato que algumas individualidades caíram muito, que o time não tem se encontrado e que, assim, tem outros problemas acontecendo que culminam na decisão do técnico, mas ela não é exclusiva. Tem alguma coisa estranha acontecendo em termos de preparação desses atletas. E aí a gente vai para o jogo. E você tem, logo no começo, se eu não me engano, é o próprio Rafinha que tenta atravessar uma bola. Os caras recuperam. Aí ele vai tentar recuperar, consegue salvar o que seria o gol do Tajeres e se machuca. E aí o Rafinha tem que sair de campo. E aí entra o Igor Vinícius, muito cedo no jogo. Eles também trocaram, né? O... Acho que o Sousa, né? É... O Ramon Sousa acaba saindo muito cedo no jogo e entra o Ruiz Rodrigues, que acaba, inclusive, fazendo um dos gols. Mas, enfim, o primeiro gol. Mas, enfim, aí sai o Sousa pelo Tajeres, sai o Rafinha pelo Igor Vinícius aqui, para entrar o Igor Vinícius. Só que aí o Lucas também machuca. E aí você já tem dois jogadores líderes importantíssimos. Até o Carlos Sereto, que estava na transmissão da Paramount, falou o seguinte, olha, a abraçadeira de capitão trocou três vezes já, porque ela saiu do Rafinha, foi para o Lucas e aí já teve que ir para o Arboleda, porque, cara, todo jogador ia saindo. E ele fazendo trocas. Quando sai o Lucas, entra o Ferreirinha, que entrou bem até, fazendo o seu jogo, o seu estilo de jogo, buscando... O São Paulo estava até meio travado em alguns aspectos, né? E o São Paulo melhora da parte, assim, dos últimos 15 minutos do primeiro tempo. O São Paulo melhora, ocupa mais o campo. E aí parecia que dava indícios de que o São Paulo iria se superar mesmo com as trocas e conseguir até um resultado. E aí vem aquele imponderável do futebol, que é daquelas coisas que a gente não explica. Você pode contar lá conta da sorte, do azar, da zica, qualquer coisa que seja. Ou, como eu disse, da preparação que está errada. E aí pode não ser só preparação física, pode ser recuperação de atletas, pode ser algo dentro da estrutura do clube, que a gente já aponta há alguns anos que ela está defasada em relação aos principais do Brasil. São Paulo foi referência durante anos e hoje está correndo atrás de clubes como Palmeiras e até Corinthians e entre outros tantos do Brasil. Então, eu acho que o São Paulo precisa rever isso. Talvez não seja só azar, seja uma consequência de algo que não foi bem cuidado ali atrás. Enfim, e aí o Wellington Rato machuca? Cara, o Wellington Rato era uma volta importante. A gente falou dos jogadores lesionados, que o Carpini não pôde contar. O Rato também se ausentou por boa parte da temporada e ele é um jogador fundamental. Fundamental. Pouca mídia e muita bola. Ele é um cara que tem o arremate, ele é um cara que volta para marcar no corredor. Ele é um cara que dá um escape pelo lado direito, é um cara que tem intensidade de jogo, é um cara que joga muito bem sem a bola, inteligente. O Wellington Rato é fundamental nesse esquema do São Paulo. Ele volta e machuca. Só que ele machuca 43, 44 minutos e está terminando o primeiro tempo. E aí, a gente precisa entender aqui a questão da regra do futebol, né? Porque pode ser que tem muita gente perdida aí. Pô, por que o Carpini não trocou logo o Wellington Rato para botar o Eric por ali, ou botar o Luciano, sei lá, e esperou o intervalo? Simplesmente porque hoje a regra do futebol permite cinco alterações em três janelas. O que significa janelas? Em três momentos do jogo, você tem três paradas, não cinco, você tem três paradas para colocar cinco jogadores, mais o intervalo. Então, o intervalo não conta. Você tem três paradas nos 90 minutos para colocar cinco jogadores em campo, mas você pode aproveitar o intervalo sem que você queime uma dessas paradas. Ok? Estamos combinados? Pois bem, ele já tinha queimado duas paradas, porque ele teve que trocar o Rafinha e teve que trocar o Lucas. Se ele troca o Rato, simplesmente um jogador por um, ele simplesmente não tem mais paradas para fazer. Tá, Chico? Então, mas ele não podia trocar mais ninguém no intervalo. E aí ele seria obrigado a fazer as trocas que ele, enfim, projetava, ou que talvez até não tivesse identificado ainda, apenas no intervalo. Ele tinha mais dois jogadores para entrar, eles só poderiam entrar no intervalo caso ele tivesse feito essa troca do Wellington Rato. E aí, gente, você tem 45, mais os acréscimos, 50 minutos, ele explica isso na coletiva, para simplesmente não poder mais trocar. E aí a gente simplesmente faz o seguinte cenário. Se um jogador machuca, mais um, e olha que ele teria todos os motivos para se preocupar em relação a isso, porque era só olhar para o time dele. Cara, se três já machucaram, como é que eu vou saber que o outro não vai machucar? Além do que, o futebol permite isso, né? Pode ser uma pancada, pode ser uma lesão, que ninguém está esperando. Podia acontecer, demais o jogador machucar. E se fosse o goleiro? E se o goleiro Rafael machucasse? O que ele ia fazer? Ele ia ter que botar um cara da linha no gol, e ele não podia mais fazer troca, ele ia ficar com 10 durante, sei lá, dependendo do momento que isso acontecesse, 20, 30, 40 minutos com o jogador a menos. Então, ele assumiu o risco. Vou segurar até o intervalo com um a menos, só que o juiz deu oito, já cresce, e aí isso poderia, caramba, troco ou não troco? É uma decisão difícil, e pelo que eu entendi na entrevista coletiva, ele dividiu isso com os atletas. Os atletas ali do banco também apoiaram a decisão do Carpini. Não, segura. Eu acho que todo mundo tomaria essa decisão, não sei você, mas eu achei muito correto o que ele fez. Cara, segura, segura porque no intervalo você troca, não queima essa tua última parada, você tem direito a mais uma no segundo tempo com mais dois jogadores, e foi o que ele fez. Só que ele tomou o gol. E aí o que eu falo, é daquelas coisas do futebol que, cara, poxa, até brinquei na rede social, pô, não deu pra segurar mais uns minutinhos, bom, o Brasil não segurou quatro contra a Croácia, né? Então, fica difícil cobrar. Mas assim, o Diego Costa foi muito mole, assim, na jogada do Ruiz, né, que recebe a bola dentro da área, consegue fazer o giro e chuta no ângulo do Rafael. E ali o São Paulo não consegue segurar um gol nesses minutos finais do primeiro tempo em que o time tava com 10 em campo. Mas eu, dessa vez, nesse lance, não vou colocar na conta do Carpini, tá? Ele tem outras questões pra gente abordar. Vem o segundo tempo, e aí vem as trocas. Ele demora um pouquinho, claro, né, pra sentir o jogo e tudo mais, e consegue fazer as trocas com o Luciano e o Galopo. E aí, ele tira o Alisson e tira o Rames Rodrigues. Que, inclusive, foi um argumento do Carpini na coletiva do porquê ele não queimou essa troca no primeiro tempo. Eu precisava porque tinha alguns jogadores que eu sabia que não poderiam jogar 90 minutos, como é o caso do Rames Rodrigues. Então, ele sabia que o Rames era uma substituição certa. Se ele queima aquela troca do Rata no primeiro tempo, o Rames ia se arrastar durante o 90 minutos. Então, pessoal, vamos começar falando do que era possível de acontecer. Aconteceu, o São Paulo perdeu na estreia da Libertadores, mas só que com pitacos ali, com pitadas de drama, né? Porque, eu tava até lendo, lá até lendo o GEP, primeira vez desde o Espeão Estatístico, que eu disse em 2015, que o São Paulo perde três jogadores no primeiro tempo. Tinha acontecido de perder dois jogadores no primeiro tempo contra o Fluminense, sei lá, que ano. E três jogadores machucados no primeiro tempo, cara. Cara, a gente tá... Eu tenho um canal há mais de dois anos e a gente sempre fala de lesão. Foi Crespo, foi Rogério, foi Dorival e agora Carpinho. Três! Três! Aí não dá, cara. Aí não tem condição. Entendeu? E assim, ninguém... Você não tem departamento médico, você não tem ninguém que venha falar o que acontece. Cara, é muito. É muito lesão. Já tinha. Tava com uma penca de lesionado, ficou quase 20 dias treinando, você recupera os caras, os caras voltam pro departamento médico. Tá falando de Rato, e o Casmoa e Rafinha, que estavam no departamento médico, que estão voltando ao departamento médico. Cara, não tem como. Não tem como. A coisa não é bem explicada. A gente não entende o que acontece no São Paulo. Toda hora tem jogador machucado. Toda hora tem jogador machucado. E não tem. Não tem time que aguente, cara. E o São Paulo tem um bom eleque, porque... Sai Rafinha, entra Igor Vinícius. Sai Lucas, entra Ferreirinha. Sai Rato, e depois você ainda vota. Galopo, Luciano. Cara, é muito nome bom, cara. É muito nome. Ainda bem, né? Mas assim, é o que o Arnaldo também falou. Não é um time, é um bando. Não é um time, é um bando. É isso, cara. Entendeu? Infelizmente, assim, aposta lá, ganhou uma supercopa, ele mantendo mais ou menos a estrutura do rival. É como ele respondeu na entrevista, ele tem as convenções dele, que as convenções dele são uma porcaria. Entendeu? Porque esse 4-2-4 não é esquema, tem um deserto no meio cão. E aí você bota o Ramos Rodrigues pra jogar fora de casa, na Argentina. Cara, desculpa, pra mim não desce. Pra mim não desce, gente. Eu sei que tem muita gente de costas, adora o Ramos, é um puto, foi um baita jogador. O cara não tá nem aí para o Brasil, não quer vestir essa camisa, cara. Não quer... Entendeu? Não tem vontade. Entendeu? Não baixa até talento se você não tem vontade. Entendeu? E aí você vê aí, entra um Luciano, um Galopo, que tecnicamente são bem inferiores ao Ramos. E cara, o jogo muda um pouquinho. Entendeu? E aí também, outra coisa não dá pra entender, o Galopo não entrava desde fevereiro. O cara pegou na bola e chutou na terra e o gol. O cara fez um bom jogo. Entendeu? Assim, o Carpinho tem muitas explicações e é que faz a entrevista coletiva e ele se defende com relação ao Ramos, né? Não, porque se eu tiro o jogador no primeiro tempo, como é que eu fico se o Ramos não aguenta o jogo inteiro? E aí o Muniz também é outro defensor do Ramos. Pô, legal, que tecnicamente é isso e aquilo. Mas cara, desculpa, você vendo jogar, eu vendo jogar ele na coluna, você fica bem, tem tesão e joga e tal. O São Paulo, sabe? Qual é a nota do Ramos, gente? Não jogou nada, cara. Com 60 minutos ali se arrastando em campo e aí nos minutos finais ali que o Rato se machuca, você não está jogando com menos um, você está jogando com menos dois. Entendeu? A verdade é essa. Então, e aí toma o gol, claro, né? Outra também decisão do Carpini, desculpa, mas Libertadores, o Diego Costa não dá, não dá. Eu acho que o negócio dele é jogar clássico, né? Porque ele não perde clássico. Mas tendo ali o Ferraresi, o Alonso Franco, você precisa dos caras ali mais libertadores, digamos assim. Entendeu? Então, foi tudo em cima dele, né? E o São Paulo dá uma dor de gols ali, um no final do primeiro tempo e já tinha sofrido o cara a cara, o cara mete a bola na rua, mas no segundo o cara não vai perder, né? Então, e isso que eles perderam o melhor atacante deles ainda no início do primeiro tempo também. Cara, é uma sequência de burradas, assim, com todo respeito. Mas é isso, a gente está falando, está alertando, mostra vídeos, pessoal, Arnaldo está falando, o outro está falando, o Y está falando, o Birner falou. Cara, quer botar o Ramos? Bota o Morubi, está em casa, precisa propor o jogo, aí tem um cara que quebra linhas, e tal, tem a torcida a favor que adora, uma parte que adora, que a gente espera muita coisa, é claro, mas cara, eu já perdi a minha experiência com o nosso Ramos, tomara aí que o pessoal venha meter muito comentário que eu queimei minha língua, que eu falei besteira, que ele vai arrebentar, que ele vai ser o nome da Libertadores, mas cara, eu não consigo ver isso, né? E aí você tem um outro jogador que eu gosto bastante, que é o Lucas, mas o cara se machucando direto, aí será que foi colocado na esquerda? Ele tem que correr mais, tem que fazer mais questões defensivas e tal, mas também tem que ser machucado demais, e aí você agora tá sem o Lucas, o Ayrton Rato também quis, meu Deus, cara, meu Deus do céu, sabe? o Rafinha, bom, o Rafinha você ainda tem o Igor Vinicius, tem o Moreira e tal, pra esses caras, assim, é difícil ter reposição, mas agora você vai ter que colocar o Galoco, vai ter que colocar o Luciano, vou até falar mais, Tem até Nicão e outros nomes aí, mas, são só nomes, né? De nome, São Paulo tá bem servido, aqui só que não tem o time, não tem o sistema, não funciona, tu quer jogar com o Ramos, tem que jogar com mais volante, tem que se defender mais, é porque o cara não, ele não vai participar defensivamente, e assim, a gente tá pensando que é o Ramos de 2014, a gente tá em 2024, e 10 anos a mais, o futebol faz muita diferença, muita diferença, então é isso, gente, aconteceu o que era esperado, na minha opinião, entendeu? E, e aí você tem uma, boa notícia, né, que é o Galopo voltando, o Luciano, que deu uma entrevista bem interessante, falando, né, todo ano eu tenho que, me mostrar, né, porque assim, todo ano eu tenho que me provar, e o cara todo ano vai lá, e faz lá o golzinho dele, e tal, e, e teve chance no final do jogo, teve bola ali, que o gol, pegou ali, bateu na trave, no escanteio, então assim, é, mas assim, muito mais na minha opinião, por mérito dos jogadores, pela qualidade dos jogadores, pelo dedo do técnico, é, acho que existe essa ingerência, com relação ao Ramos Rodrigues, sim, em relação ao Carpini, também, mas aí, tem que se resolver, cara, tem que se resolver, se vai ser Carpini, se quer trazer, e, e mexer lá, com a, com a estátua do tele, o Felipão, ou, mano, que são visões de futebol, totalmente ao contrário, ou você trazer um técnico, estrangeiro, sabe, sei lá, quem, que vai ter, dias, meses, para se adaptar, mas São Paulo, pelo menos, é uma grande oportunidade, nesse período de parada, de pensar em uma troca, né, novamente, que quem, a minha língua, seja Copa de Diversadores, Copa do Brasil, o que seja, mas eu não consigo ver, eu não consigo ver, se não adotar um sistema, que, né, a gente tenha uma defesa mais segura, não adianta, São Paulo não, São Paulo sofre muito defensivamente, né, e lá na frente, você ainda sente falta do Caléria, lógico, e tudo mais, mas, é, é chato, é frustrante, a Paul volta a mei Diversadores, e isso, será que eu ia passar da fase de grupo, entendeu, então, assim, fica minhas dúvidas, com todo respeito, é, se em 20 dias não mudou, não espero que vá mudar, grande coisa, uma semana, mas, é, também a fala de torcedor, pós-jogo, chateado e tal, mas, quero saber a opinião de vocês aí, deixem nos comentários aí, o que vocês acharam, é claro que, a, as três substituições, as três jogadores, influenciam e muito, impactam bastante no resultado, mas, a gente também tem que entender, que é um cenário, é um contexto, que, tenha acontecido, recorrentemente, né, não é que, não, toda hora machuca três jogadores, mas, toda hora machuca jogadores do São Paulo, machuca no treino, machuca atravessando a rua, machuca subindo o ônibus, machuca no aquecimento, no pré-jogo, no pós-jogo, durante o jogo, sabe, pô, já estou de saco cheio, não sei vocês, tá ok, então é isso pessoal, só o Marcelo Mazzorra, do canal, Mazzorra SPFC, e se você quer ficar ganhando as últimas notícias, as novidades do São Paulo, o Futebol Clube, não deixe, desce de se inscrever no canal, ativar o sininho, para notificações, se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, se não para o São Paulo, para o vídeo aí, para dar uma moral para o amigo, tá ok, uma ótima sexta-feira a todos, e, valeu, quer aprender, ter resultados como esse, na internet, sem precisar aparecer, em vídeos no YouTube, então clica no botão, aqui embaixo, faz a sua inscrição, no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá vou te ensinar, tudo que você precisa saber, para trabalhar com o YouTube, em vídeos, antes de você, nem precisa aparecer,